Peraí que agora eu preciso de concentração Ah vai, esse mapa eu gosto Eu gosto Não, não gosto não Nesse aqui não Peraí, tá um pouco perdido Você que escolheu, Fê? Fala a boca, pássaro maldito Bem Tá te seguindo, não é? Vou ligar a Anacna aqui Eu vou ajudar vocês, pode? Ou é muita gente? Não, Fih, quanto mais é que melhor Eu tenho umas vantagens com vocês Pro dois mais rápido Hum Ah, vem Sai fora Tá vindo aquilo Quem tá dentro da casa? Uhum Eu tô aqui atrás Saiu da casa? Quem que é o killer? É uma cabeça de abóbora É, por isso que eu perguntei Quem que é o killer? Acho que é a enfermeira Pode por aí Ah, deve ter chutado aqui a Bessa Não tá aqui não Fechou Parou, parou Ah não, véi Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tá lá do outro lado da casa Acho que nem vira quando a gente tá ligando, vira? Viu a menina, viu a menina, vai, 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 vai Bora ligar, bora ligar Aê Ela tá na minha direita Vamos voltar pra cá Não, vamos pra lá, vamos pra lá, melhor Pra lá, pra lá Não, 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 corre pra cá, pra cá, pra ela, viu, C Não sei. Acho que não, né? Pode vir, pode vir. Ó, pendurou a mina ali. Ah, é preciso tirar. Será que tem alguém ali perto? Ah, você vai lá, você vai olhando. Porque... Tem uma pessoa aqui perto, né? E o killer tá aqui. Bora ligar uma máquina. É que eu preciso fazer a missão. Ah, então vai lá, ué. Não, meiazinho. Vai lá não, vai lá não, vai lá não. Meu Deus, não tô vendo o killer. Ela viu a menina. Eu vi, passou na minha frente. Não, não corre o meu rumo não, chata. Te vira, te salvei, mas... Dá um certo seu rumo. Oi. Oi. O peixe do que? O peixe do que? Ah, peixe, não é frita não, você não vai gostar Tia, você olha o quanto de coisa que você tem Vou jogar fata Por que você não trouxe janta? Você ouviu, Fê? Oi? Minha mãe falou por que eu não trouxe janta Verdade O que você tá ficando, né vó? Peraí, peraí Ih, me viu, me viu, me viu Tá no C? Tá Algum pallet? Lerdo demais, véi Ela pegou na sorte Pegou no colo Me colocou no gancho E saiu por rumo atrás de mim Eu acho que ela vó Vem Pra cá, pra cá Corre, corre, corre Vem, vem, vem Eu tenho autocura Ah, ela tá aqui, ó Vem, vem, vem Vem, 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 vem Desculpa, não ouvi ela E agora? Não dá A gente tem que voltar, né? Olha, olha ela O cara já morreu Olha, olha Vem pra cá Ela tá nessa casa aí, ó Tá girando atrás dela Vem Vem Olha, olha quando você for correr Não segue esse espaço Eu vi Precisamos de achar uma máquina Tá no cara Tá, e eu te perdi Você vai lá salvar, né? Vou Eu preciso de gente pra cá Inclusive, achar uma máquina Tá achando, né? Duas Cadê, véi? Felipe de Deus A bruxa passou do meu lado, parça Nossa E agora? Ela tá atrás de mim Legal, né? Tá de zoeira que você deixou ela te ver Não Só pra salvar o cara, foi gulosa Não Ai, ela tinha se perdido de mim Ó Já me pegou Ó, ela me deixou aqui E tá indo pra algum lugar Ó, ela me deixou aqui E tá indo pra algum lugar Ah, pra lá Tá debaixo da casa Putz É Nem vem Nem vem Nem vem Nem vem Já acha o buraco, Felipe Preciso sair livre Ah, vê aí Se ela sair daí Ó Vem Vem Aqui Ela não tá Imagina que ela tá batendo É, entendo Não, Felipe Acha o buraco Vou me matar Já caço Ela tá voltando aí Então, ela vai canteirar Eu vou me manter viva Pra ver se ela vai ficar canteirando Aí você vai caçando Mas aqui ela não tá, não Coração tá batendo Ai Vai Vai rir por burrinho Se vai ficar também Vai rir por burrito Tchau. 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 Nossa. O bom é que você não entra em pânico, né? Você achou um buraco near aí? Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só eu que não acho o buraco e até agora eu não sei qual é o som do buraco. Eu tava mó atenta. Essa aqui foi treta, hein? Foi. Pelo amor de Deus.